GIMME THE MIND GIMME THE MIND PRESSPIRIT DJ CLEANING GIMME THE MIND GIMME THE MIND GIMME THE MIND GIMME THE MIND GIMME THE SKILLS Desculpa sexy mama o sentimento é igual I just wanna be the reason call you mama Mulher sem drama Why you make me stare a den conversa Curta sem longa drama Desculpa sexy mama what's the plan for the summer? Upaki aruba jamaica bahama When it seems so hard imma make you come up She's so damn sexy like you fun Botswana I'm losing my mind When she winding slow Ayy She's so damn sexy when she's sick mad ass Ayy Hey baby Que que bu na buska Daniel Labrero Baby Que que bu na buska just can't wait for you too This is taking good misma Tracyigi hier por pow 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 Baby Yb acordligdos This is a que burpa pow 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 q This is a que burpa pow 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 what's the same place? This is a que burpa pow 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 folder O que é isso, mano? Man, hoje vai ser papo, mano. Eu me sinto, mano. Vai ser papo, mano. Ai, ai. Oi, eu vou lhe, slow, slow, slow. Me tivoste, slow, slow, slow. Me tiveste, slow motion, slow, slow, slow. Tell me now. You the boss, I'm your friend. Man, I chose for the soul. Me tiveste, Hold on with the красота, multi-fused. Hey, baby. Que que buona bujka? Te nil la pedal, baby. Que que buona bujka? Eu não posso esperar para você, não posso esperar Ro-oooh, pa-me Ro-oooh, pa-me